É isso aí galera, acabei de sair do Detran, depois de uma saga de quase duas horas e agora vou passar no posto rapidinho, abastecer o GNV e ir lá na inspeção, olha aí, agora já estou aqui, paguei a taxinha de 98,98, 98 e 98, para tirar umas fotos e pegar a liberação para ir em inspeção, é o absurdo, mas vamos lá, espero que um dia mude e até gravei aí o vídeo da burocratização e os processos, mas vocês depois acompanhem aí no canal, beleza? É isso aí, agora cheguei aqui na inspeção, vou deixar o carro já com a liberação e vamos aguardar aí o resultado. É isso aí galera, a função foi grande, mas está aí, importante é isso aqui, aprovado, bonitinho, o cliente agora está regulamentado, levar o documento no Detran, garantir o descontinho aí do IPVA e aqui o selo do Inmetro que ele tem que deixar no carro, que nós vamos colocar numa carteirinha aqui e aí ter o desconto do IPVA para o ano que vem e também ele saber que vai fazer a inspeção em 12 de 2019. Top no gás, top no atendimento, top na inspeção. Galera, olha só, acordei, era 5 e pouquinho, na verdade atrasou um pouco aí, são 15 para 7, o cliente está chegando na rodoviária. Vamos dar aquela partida e vamos lá buscar o cliente, show, né? É isso aí, esse motor é violento, até para ligar ele, tem aquele ronco gostoso. Vamos lá, show de bola. É isso aí, galera. Ontem dormi tarde, acordei cedo, mas graças a Deus, a satisfação de buscar um cliente, de atender um cliente, de entregar um produto como esse, sabendo que o cliente vai ficar satisfeito, tendo convicções disso, é algo assim extremamente maravilhoso para quem faz, para quem gosta do que faz, né? Então, isso graças a Deus eu fico muito feliz, é uma oportunidade única que Deus nos dá e por isso que a gente faz o que a gente faz, porque a gente tem a satisfação de ver o cliente contente. Olha só que coisa bacana, né? O cliente estava com um monte de compromisso lá e ele precisava, bom, deu toda a função para a gente fazer a inspeção e tal, pegar lá a liberação da inspeção, conforme vocês acompanharam aí, uma parte, né? Que a outra parte a gente colocou num outro vídeo falando sobre a burocratização do Detran. Mas, eu liguei para ele e falei, ó, Zé, o carro está pronto? Aí ele falou, ah, Danilo, então eu vou ver, quando eu vou buscar, falei, ah, mas a gente não pode esquecer que tem a etapa ainda de finalizar o documento, deixa eu fazer uma luzinha aqui, finalizar o documento, que é levar o laudo de inspeção no Detran para chegar o documento novo. E ele, mais do que nunca, ele tem que fazer isso rápido, por quê? Porque aqui no Paraná tem 70% de desconto do IPVA, quer dizer, você já vai aproveitar um baita de um desconto que já amortiza aí o preço do kit. Então, aí ele me ligou e falou, Danilo, me ligou ontem. Você vê que a coisa foi tudo rápida. Olha, eu não vou poder ir, mas a minha filha, a Maria, a Maria vai no meu lugar. A Maria, para quem não sabe, é a esposa do César que veio junto com ele quando ele trouxe essa L200 aqui e o genro dele veio com uma blazer que tinha um somzão alto lá, que eu ainda brinquei no vídeo, quem não assistiu esse vídeo, compensa assistir, vou deixar linkado aqui, vale a pena. A gente fez uma brincadeira lá na empresa quando a gente recebeu a L200. Tem gente que não entende, tem gente que não entende as brincadeiras, mas foi bem legal que é uma forma da gente se contrair um pouco também, em meio à tensão do dia a dia, o trabalho da gente é um trabalho muito sério, é que é muita tensão. muita dedicação, então às vezes a gente brinca justamente para dar uma descontraída. É isso aí galera, estou agora aqui quase entregando o carro já. a gente foi abastecer, a Maria está aqui, esposa do César, conforme eu mencionei aí anteriormente. Queria agradecer de coração a disposição de vocês aí de vim buscar o carro, eu estou admirado, como eu falei, da filha do José vir aqui buscar, é gostoso ver a família nesse sentido unida, com essa disposição. Parabéns! Imagina! E queria mandar meu abraço a César, estou aguardando aí seu carro, se tudo der certo hein meu amigo, beleza? Vai dar certo sim né? Vai dar certo, isso aí. Maria, então eu através de você mando meu agradecimento ao seu pai, pela confiança na nossa empresa viu, dizer que estou muito feliz de entregar esse carro aqui, espero que vocês realmente assim possam desfrutar do carro com bastante economia, afinal seu pai é um batalhador, lutou né? E o governo de certa forma não está perdoando muito aí as famílias não, porque o custo do combustível é muito alto, mas muito obrigado mesmo de coração, obrigado por você ter vindo aí, se dispondo a vir e eu conversei com o seu pai sobre a questão do documento que tem que finalizar e tudo mais e faço votos de uma boa viagem para você aí. Muito obrigada, a gente também agradece muito a tua disponibilidade né, toda a assistência com o Detran, com documentação, toda a ajuda que não estava no pacote né, que você prestou, então é um trabalho realmente muito bom que a gente indica de coração. Ah legal, maravilha, uma boa viagem para você tá, e depois você fala aí quanto que fez a caminhonete para nós, para a gente fazer um comentário lá no vídeo também, ajuda o pessoal que sempre pergunta, quer saber quanto que está fazendo a caminhonete, pelo menos na estrada vai saber, eu falei mais ou menos, não vou falar agora quanto que vai fazer essa caminhonete e depois ela vai me passar exatamente o que fez, beleza? Confirmo sim, beleza, menino. Então tá, jóia, obrigado, boa viagem, tá? Obrigada. Um abração aí, valeu César, tudo de bom, valeu seu José, como é que é o nome da sua mãe? Alexandra. Alexandra, parabéns pela família também, e seu irmão? Rafael. Rafael, firme aí. Hoje é aniversário dele, hein, parabéns. Ah é? Parabéns, Rafael, ó, Deus abençoe você, meu querido. Eu vou uma hora passar com o meu carro aí para você fazer uma revisão, hein? Beleza? Então é isso aí, deixa seu like, galera, se você curtiu, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, grande abraço. E aí E aí E aí E aí